E você terminou, e eu superou, e eu me entreguei pra te esquecer Agora que passou, você vem implorar no meu ar, tudo no meu amor Eu fui fraco e aceitei, me tornei o carro desse amor Minha ajuda é a última vez que a gente voltou Se pelaquela porta você for sair, me faz um favor desistir de mim Desistir de mim Se pelaquela porta você for sair, me faz um favor desistir de mim Desistir de mim E você terminou, e eu superou, e eu me entreguei pra te esquecer Agora que passou, você vem implorar no meu ar, tudo no meu amor Eu fui fraco e aceitei, me tornei o carro desse amor Minha ajuda é a última vez que a gente voltou Se pelaquela porta você for sair, me faz um favor desistir de mim 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 Paulinho CDs, o melhor da música, você encontra aqui!